A repórter Daniele Fernandes mostra pra você agora a história de um empreendedor que decidiu investir em uma marcenaria que conta com matéria-prima de qualidade e móveis exclusivos. Atender clientes exigentes que buscam móveis planejados exclusivos e atendimento personalizado. Essa é a proposta da Sims Marcenaria, que está há 30 anos no mercado. À frente do negócio está Walter Sims, que faz questão de acompanhar de perto todos os projetos. A empresa surgiu em 82, com o pai. Era um barracão nos fundos de casa, pequeno. Anos depois, com a demanda, ele aumentou o barracão. E aí hoje nós estamos nesse novo barracão há 17 anos. A empresa se destaca ao oferecer atendimento a domicílio, elaborar projetos em modernos softwares 3D e utilizar material com certificado de procedência. A opção que o empresário tem é de investir em maquinários que acabam substituindo um pouco dessa necessidade e acabam trazendo uma maior qualidade no produto final. O processo de fabricação segue padrões de qualidade e conta com maquinários modernos, que garantem acabamentos perfeitos. O diferencial está no atendimento ao cliente. O cliente escolhe o local, o horário, a data para ser atendido. São móveis exclusivos. O cliente decide como ele quer o projeto, como ele quer o acabamento do móvel. A meta do empresário, que desde o início do ano registrou um aumento de 40% nas vendas, é fazer um showroom e ampliar as instalações. De dois a três anos está montando um showroom, ampliando a estrutura da empresa para poder atender uma demanda maior.